Muito conhecido pelo baixo valor calórico e por fazer parte da dieta para emagrecimento, o alface é um vegetal que vai muito além disso. Confira com a gente os outros vários benefícios que essa folhosa possui. Olá, sou Claudia Venturi, nutricionista, e hoje a nossa dica vai ser sobre alface. Isso mesmo, esse vegetal super conhecido, mas pouco falado sobre suas propriedades nutricionais. Então a alface é uma folhosa bastante rica em fibras e muito conhecida por auxiliar na nossa saúde intestinal e também na questão da saciedade, por ter um baixo valor calórico. Mas justamente por ela ter esse baixo valor calórico e boa parte da sua composição ser água, a maioria das pessoas pensa que ela basicamente é só água. Mas não, a alface também é fonte de vitamina C, ferro, cálcio, fósforo, magnésio, e ela pode ter várias ações interessantes no nosso corpo, como propriedade antioxidante, prevenindo uma série de doenças, melhora da pressão arterial, controle do colesterol. E uma curiosidade também é que a alface é fonte de nircina, uma vitamina bastante relacionada com a melhora da qualidade do sono. Então além desses benefícios, a alface é bastante rica em fibras, como eu já falei, e isso pode ser uma ótima estratégia para a saciedade, porque ela tem um baixo valor calórico, porém ela gera essa sensação de saciedade. Então a gente pode utilizar ela como base para diversas preparações, saladas, tortas, até em sucos, muitas vezes pode ser utilizada, gerando essa saciedade sem acrescentar muita caloria. Então aproveitem mais os benefícios desse vegetal, que tem um cultivo super fácil. Se puderem preferir a versão orgânica, melhor ainda. Todas essas vitaminas e minerais que eu citei na versão orgânica, com certeza vai ser muito mais biodisponível. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho